Faça o pé, hein? Faça o pé no Fred. E temos esse guri que fala ao vivo com a gente, diretamente de Paris, do sexto arrondissement. Alô, Lucas Moura, boa tarde pra você. Bonjour, parabéns pela convocação. O que você espera dessa seleção brasileira, Luquinhas? Boa tarde. Campeão francês, né? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos aí do programa. Bom, muito feliz pela convocação e também pelo título aqui francês. Já em quatro meses apenas de Europa, já conquistou um título importante. Então, estou começando bem, graças a Deus. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele vem fazendo na minha vida. E essa convocação agora, alegria enorme. Estou suando frio até agora. E é me preparar ao máximo pra chegar bem e ajudar a seleção a conquistar esse título aí, que vai ser muito importante pra gente. Você tem se machucado um pouco aí nesse campeonato pesado que você joga. Como é que você está de saúde? Estou bem, estou muito melhor. Realmente, tenho sofrido com algumas lesões aqui. Ano passado, eu joguei 72 jogos, se eu não me engano, no São Paulo. Nunca machuquei aqui. Machuquei duas vezes já, infelizmente. Mas são coisas que acontecem no futebol. Aqui o futebol é muito mais pegado. O jogo, muita força física, muito contato. E eu estava com o problema nas costas. Fiquei uma semana tratando no refis do São Paulo. E já estou bem melhor. Acredito que sábado que vem eu já possa jogar aqui pelo PSG. e estou muito feliz por isso. Show, Lucas. Obrigado. Boa sorte pra você na Copa das Confederações. Lucas Moura conversando ao vivo com a gente, diretamente de Paris.